Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Sou o Thiago Vitor, sou o CEO da Previsa Contabilidade, sou atual presidente da Rede Nacional de Contabilidade, que tem escritório de contabilidade em todas as capitais do país, com presença marcante em todo o cenário nacional. O objetivo do nosso canal é falar um pouquinho de contabilidade de forma simples e descomplicada. Hoje, eu quero falar para todos os usuários da informação, daquelas pessoas que têm uma empresa ou que gerenciam uma empresa e precisam entender um pouquinho mais sobre o que é um balanço. Gente, o balanço, na verdade, é uma demonstração, é um relatório contábil chamado balanço patrimonial. O balanço é uma fotografia que a gente tira em determinada data. No Brasil, ela coincide com o final do ano, o final do exercício social. Então, vamos falar rapidamente sobre os grupos que compõem o balanço, as informações que compõem o balanço. Então, nós temos basicamente três grandes grupos de informações. Nós temos o ativo. O ativo é o conjunto de bens e direitos da sua empresa. No ativo, vai estar ali a conta bancária, o saldo da conta bancária, naquela fotografia exatamente daquele dia. os valores a receber, por exemplo, títulos a receber de clientes. Vão estar ali também tudo aquilo que você comprou, por exemplo, de mobiliário, de máquinas, equipamentos, carros. Lembrando que o balanço, ele é uma informação histórica. Então, se você comprou um carro por mil e ele vale cem reais hoje, o número que vai estar no seu balanço são mil reais. É uma informação histórica. Vamos falar um pouquinho agora sobre o segundo grande grupo, que é o passivo. O passivo são as dívidas e obrigações da sua empresa. Naquele retrato que você tira ali no final do ano, em determinado momento, ali vão estar todos os valores que a sua empresa tem a pagar. Por exemplo, fornecedores, impostos, financiamentos. Então, todas as dívidas da empresa estão ali. Ah, Tiago, mas, por exemplo, está considerando que tem um imposto em aberto, mas eu paguei ele no mês seguinte. Tá, legal. Mas o retrato que a gente está tirando é de 31 de dezembro. Se você pagou em 1º de janeiro, tá legal. Mas o retrato não está errado. O retrato tem que constar a informação de 31 de dezembro. E o terceiro e último grande grupo do balanço é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é composto pelo valor do capital social, que é investido na sociedade, pelo sócio, etc. E os lucros ou prejuízos que são acumulados. Então, o patrimônio líquido, ele comporta o resultado da atividade da empresa. Se, historicamente, a empresa deu lucro, a contrapartida do lucro está ali no patrimônio líquido, que ela vai ajudar a sustentar o balanço. Então, o patrimônio líquido é isso. Não deixa de ser uma obrigação que a empresa tem para com o sócio, porque todo o resultado da empresa é devido aos sócios. E o capital social é um dinheiro que o sócio aportou na sociedade. Então, a empresa deve aquele capital, deve aquela grana, aquele dinheiro ao sócio. Então, o patrimônio líquido é isso. Ele comporta o capital social e o resultado da empresa. Então, gente, só para a gente entender de forma gráfica, como é que eu sei que o balanço da empresa está fechando? É uma equação muito simples. Eu vou pedir para colocar aqui na tela para vocês. É ativo total é igual a passivo mais patrimônio líquido. Se você inverter essa equação, complicando um pouquinho, tá, gente? Mas, se você inverter, então, vai ser patrimônio líquido é igual a ativo total menos passivo. Assim, você vai ver o quanto que a sua empresa realmente tem de riqueza. Se você tem mais dívida do que ativo, você está numa situação que a gente chama de insolvência. Ou seja, os seus ativos não são necessários, suficientes para quitar todas as suas dívidas. Eu gostaria de falar rapidamente de um relatório contábil que também está sempre presente junto ao balanço, que é a demonstração de resultado. É na demonstração de resultado que você vê a atividade, o resultado da atividade da sua empresa. Então, de forma muito simplificada, o que é a demonstração de resultado? São todas as suas fontes de renda, de receita, seu faturamento, menos as suas despesas e custos. Você vai atingir o seu lucro e prejuízo. Então, gente, o resultado final desse relatório, que se chama DRE, demonstração de resultado, é o lucro ou prejuízo da sua atividade naquele ano, naquele exercício. Esse lucro ou prejuízo da atividade, ele vai ser transportado para dentro do patrimônio líquido. Ele é uma conta que está ali dentro do patrimônio líquido. O resultado da sua operação, ele está dentro do balanço, dentro do patrimônio líquido. Mas ele vem desse outro relatório auxiliar de suporte, que é a demonstração de resultado. Então, gente, espero que tenha ficado claro. É só uma abordagem com bastante leveza. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, nós somos à sua disposição, assim como todos os outros parceiros da Rede Nacional de Contabilidade. Fiquem conosco, sempre conteúdo novo por aqui. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado.